Não tem paz nesta casa. Eita! Quebra eles, Víster Satã! Abre o bem com ele! De onde saiu esse maldito covarde? Por que ele fez isso? Porque o pinto dele é pequeno e ele precisa compensar e fazer merda. Mort, vocês mudam o título da live aí pra mim? O cara que está com o Majin Buu é Víster Satã. Por que ela que luta pela justiça está com o Majin Buu se ele está destruindo a terra? Isso pra mim não interessa. De todo jeito eu vou acabar com aqueles insetos. Substituiremos essa hipatesta do Víster Satã e seremos os novos heróis. Tome isso! Deve ser satã! Caralho, mas o cara aqui é feliz! Será que o Majin Buu salvou o Airbus? Hahahaha! Nolosa, que fascina! Vocês bem que merecem! Agora foi sua graça que ficou em pedaço! Acabou com eles num instante! Depois desse grande acontecimento, nasce um novo herói que salvou a terra! Obrigada aí aos moderadores! Obrigados! Obrigado! O Jornal da Manhin Buu! O Jornal da Manhin Buu! O que esse sujeito não é feito? O Jornal da Manhin Buu! Vai Buu, está liberado para macetar esses caras! Mas vocês estão de boa, só o Jornal da Manhin Buu! São de boa! Muito bom! Muitos com vocês! Muitos com vocês! Não sei o que mas usei a casa dele! O que foi? O que você fez, miserável? Não vou te perdoar nunca! O que disse? Finalmente de mentiração? Qual é a coisa? Você é um bicho e não merece viver! Isso acontece! Isso eu vou te mandar pro inferno! Caralho, cadê meus planos? Cadê meus planos? Nunca falei novo do satã. Nunca falei dele. Nunca vartei. Mas que dó! Satan! O Buda ficou mais calminho. Ele vai ficar pegado. Senhor Satan, você é foda. Pô, Madibu, você não precisa querer ver isso. Não tem falta de suficiente, gente. Sei lá, ele usa magia, José. Malditos! O pobre Anibuzinho não merecia isso. Tá vivo! Dá pra reviver! Por aí, por aí! Te amo, Madibu! Não, ele está vivo! Mas está muito fraco! Depressa! Vem depressa! Senão eu estou morto ainda, mas... Cura! 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 Cura, cura, cura! Por aí? Se ainda estiver vivo! Cura! É muito fofo, eu tenho medo! Ai, confesse! Nunca estive tão feliz! Que, que bom! Ele está vivo! Ele está vivo! Estou falando da pessoa para a tradução, Rafael. Eu não postei no Insta. É um ex-manal que eles estão... Eu estou aliviar o meu pessoal. Dizem que não conhece o que eu estou aliviar. Achei que o palhaço gordo que eu estava falando era o Maginpo. Provavelmente, poderemos resolver esse problema sem precisar lutar. No entanto... Majin Bu continua sendo muito perigoso. Tu também era, Piccolo. Sai pra lá! E conseguiu o cara que mataria o Benito. Eu também consegui a cidade. E cadê os dois? Eu consegui a casinha de novo. Já terminei! Talvez eles tenham se transformado em máquina. Vai! Agora tem orelhinha e rapinho, gente! Conta pra vocês! Mesmo assim, era metade do camisão mais. Eu te agradeço muito, senhor! Que fofo! E agora quero que venha ver isso. Mano, ele como... Essa vez faz uma casa! Fica muito da hora, velho. Foco reto. Você não gostou, cachorrinho? Não! Ah! O que que você vai pegar? Vou chorar, para! Destruiu essa cidade depois das pessoas. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Muito bem, irmão de novo! Um, dois. Um, dois. Estão falando no programa aqui do Best Coming, gosta desse mais de física. Vitor, muito bom. Agora, quantos no dias que tinha que seriam na próxima semana? Deus te abençoe. Não, então. É verdade, hein? Que esses velhos são escravos, né? É verdade, nossa. Eu tô enganado. Eu te disse claramente que pra aumentar os teus poderes precisamos de 24 horas, entendeu? Agora, a gente pode continuar sentado. O Supremo caiu no mente. Não. Assista bem melhor. Sim. Não era 20? Não sei não, viu? Pra mim isso é uma balela. É uma mulher bonita. O seu pai prometeu que eu vou sair com ela. Claro que o seu pai prometeu que eu vou sair com ela. Eu falo, você gosta mais velho? Mas ele me dá um exercício que me aumenta os seus poderes. Ai, enfim, eu vou sair com uma mulher bonita. Ai, estou feliz. Você tem o senhor caiu. Me diga uma coisa. Você tem o senhor caiu. Me diga uma coisa. Você tem o senhor que tem que se concentrar um pouquinho mais nisso? Tá enganado. Eu não sou um principiante. Se eu não pudesse me concentrar de um modo tão fácil, Mas eu nunca teria chegado a um Supremo senhor caiu. Tá enganado? Hum? O que é esse velho? Não é uma garota bonita? É bom eu ter que aumentar os seus poderes um quanto antes. Hummm. Hummm. Muito gaga, mãe. Parece que finalmente Daika e o Shin conseguiu se concentrar. Ah, acha mesmo? Ele tem uma motivação muito grande pra isso agora. Ainda não terminou de fazer essa comida deliciosa? Hummm. Eu já vou terminar já. Espere só mais um minutinho, por favor. Tá bom. Mr. Zafer. O Shinheiro, tá ligado? Mais fricuca. O Antigo parece uma criança. Ele é muito enchido e prometeu que não vai mais matar ninguém. Mas é porque ele é um que ouça. Ótimo. Agora podemos viver tranquilamente. Ah! Ainda não tenho ninguém. Eu já estou indo, senhor. Será que ele gosta de cabelo? Este prato tem um sabor especial. Cabelo. Senta aí, tome por mim. Assim? Eu sou ele brilhante. E onde é que vocês estavam brincando? Não, a gente não tava brincando. Nós fomos até onde o Antigo tava. Eu disse que quando a fusão terminasse, que viessem para cá. Estava vendo a gente, senhor Pico. Eu não preciso ver vocês. Todo mundo aqui sabe muito bem que em 30 minutos a fusão termina. Nós não temos todo o tempo para ficar perdendo. Eu não quero dois que saiam sem a minha permissão. Coim. Pá. Vai tomando banho. Ele tem que dar uma cocina na casa dele. Ele dá boa, hein? Ah, é uma banheira, lenda. Cidadão, uma banheira. Eu quero que lave suas costas. Não quero. Tome banho com a gente. De verdade? Quer que eu tome banho com vocês? Não tem nenhum problema. Não. Não perca tempo. Vê logo. Então, com licença. Ela vai esconder no saborente Simila. going to singly. Deu a festa seguindo de novo. Mas esqueci do Olho desculpe não preciso querer, foi divertido! É muito divertido. Pô, vai jogando! Que divertido! Que divertido! Vai jogar ele! Meu amigo! Matou! 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 Achei que se não fosse visita, até tinha morrido aí já! Achei o divertido? Sim, achei! Ai, ai, não posso pensar nesse tipo de coisa! Ainda bem! Ainda bem que eu não vi o frame! Ainda bem! Eu já fiz exatamente o que tinha nesse frame! Ainda bem que a gente pensa de tirar uma fotografia comigo, senhor! É pra guardar de lembrança! E eu juro que o senhor não vai se arrepender! Eu juro! Assim está ótimo! Só tem que abaixar um pouquinho mais! Assim tá bom! Isso! Eu sinto muito, mas assim é melhor pra tirar uma fotografia! Eu fui muito mal e me acalvetar no coração de Matimu pra cometer as injustiças! Eu não preciso mais nada! Nossa! Boa, mãe! Eu tô com fome! Faça alguma coisa deliciosa! Mas ele acabou de comer! Eu já vou fazendo uma coisa deliciosa! Uma coisa deliciosa! Uma coisa deliciosa! Uma coisa deliciosa! Eu já vou servir uma coisa deliciosa! Queijoada? Me dizer pro mês eu quero os chocolates que você trouxe! São deliciosos! É claro! Você é um traidor! Vinge estar do lado da justiça, mas na verdade é um dos homens de ladinho... Nossa! Você é um lixo! Ainda não tá pronto! Socorro! Socorro! Você é um traidor! Morra! 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 Eita... Transformers que caem em 2x do Cê Batibu! Não deixa ele fugir não! Se ele tá vivo, ele consegue curar! Se ele tá vivo, ele consegue curar, se ele tá vivo, ele consegue curar. Tá liberado, Madibu. Tá liberado. Tá liberado. Mano, esses... Esses aleatórios aí embaixo, embaixo. Porra, Madibu! Sate! Sate! Mas ele tá vivo! Ele tá vivo! A pergunta é, a bala vai se talão jogada lá dentro? Olha isso aí. Eu não posso acreditar nisso. Eu estou vivo! Vivo! Obrigado, senhor! Tadinho! Mas, senhor, Madibu... Essa é a cor é boa mesmo. O senhor está com algum problema? Esse senhor tá estranho. Calma, desculpa, moleque! Você tá aqui, Eni! E que o cachorro saia daqui! Ou vocês vão morrer! Ah, morreremos? Por que você não é isso, senhor Madibu? Vocês vão morrer! Corre! Meu Deus do céu! Sai daqui! Sim, claro! Normalmente, ele sabe que... Acho que ele vai explodir. Vá pra bem longe! Caramba, nossa! Vocês estão ouvindo o senhor? Tadinho, tem que tomar minha vida feliz ali, não? Eita! Olha o resto do planeta! Não é jeito! Isso aí era eu quando a Rosse falava no Moldugo. Eita! Não é isso aí? Ok, senhor! Mas eu penso que... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.